Obrigado, presidente. Novamente aqui na tribuna da Assembleia Legislativa, hoje, segunda-feira, dia 4 de outubro de 2021. Quero começar aqui falando do evento que tivemos no final de semana, aqui no Obelisco do Ibirapuera, no sábado, onde nós comemoramos no dia 2 de outubro o término da Revolução Constitucionalista. Aí na foto eu estou com os amigos, à esquerda da foto, põe a foto na tela, por favor, isso. À esquerda da foto está o amigo Fernando Palmieri, que é o presidente da MMDC do núcleo lá de Itapira, e à direita da foto o amigo Carlos Romagnoli, que também é o presidente da Associação de Veteranos aqui de MMDC de 32. Então, parabéns aos amigos pelo evento que foi realizado. Muitas pessoas foram condecoradas, e esse oficial aqui, esse deputado, foi homenageado com a medalha Francisco, Coronel Francisco Vieira. Muito obrigado pela diferença, e vamos continuar com os nossos ideais de 1932. Infelizmente, temos mais uma morte a lamentar de policial militar aqui no Brasil. Dessa vez, infelizmente, foi no interior da Bahia. O policial militar foi baleado por dois homens armados. Esse policial militar aí, que foi o Gilson Rodrigues Pereira. Gilson Rodrigues Pereira, que além de policial, era motociclista, estava de folga no dia, e estava participando, inclusive, de um passeio motociclístico, lá na região de Retirolândia, no povoado de Bela Vista, no interior da Bahia, quando no domingo foi atacado por esses criminosos, foi baleado e não resistiu aos ferimentos e faleceu. O policial militar Gilson, era do 16º Batalhão da Polícia Militar, lá da Bahia, e estava na Polícia Militar desde abril de 2008, portanto, tinha 13 anos de serviço. Deixou esposa e dois filhos pequenos. Nossos sentimentos à família do policial militar, Gilson Rodrigues Pereira, e a todos os colegas da Bahia. Falando em ocorrência também, queria citar aqui uma ocorrência simples, mas que a gente pega todo dia na Polícia Militar, que é a prisão, a recaptura de foragido. Essa ocorrência foi aqui na região de Perus, na primeira companhia do 49 Batalhão, e foi na estrada Coronel José Gladiador, número 600, onde foi preso um criminoso aí, pode colocar a foto, por favor, foi preso um criminoso, o senhor do primeiro nome Jackson, eu não vou dar o nome dele todo aqui, eu tenho aqui a qualificação, mas não vou dar a qualificação, por quê? Só para constar, gente, esse aí é um dos foragidos da Saidinha, esse indivíduo é preso, condenado, ele estava na rua, porque a justiça colocou, e a Polícia Militar, novamente, é obrigada a pegar o indivíduo, dessa vez, ele foi pego aí, porque tinha foragido, e também havia praticado roubo, além de ser foragido, ele praticou um roubo, e foi detido por motoboys, que passavam pelo local. A ocorrência foi coordenada aí pelo capitão José Antônio, comandante da primeira companhia do 49, e mais um indivíduo aí de Saidinha, que não voltou, e que novamente é recapturado, é preso novamente pela polícia, e nós temos aí o serviço refeito, sempre xixugando gelo. Eu quero saudar aqui os policiais militares hoje, em nome da nossa sempre assessoria, na figura do sargento Ricardo, do cabo Júnior também, e da soldado Fontoura, que estão aqui sempre conosco, cumprimentar sempre esses policiais militares, em nome de quem eu cumprimento a nossa Polícia Militar do Estado de São Paulo. Hoje, dia 4 de outubro, também é dia do médico do trabalho, é um dia que eu quero aqui lembrar, e trazer aqui à tona esse problema da Prevent Senior, que está trazendo uma dor de cabeça, que eu entendo como estão querendo usar a Prevent Senior de boi de piranha, eu sou contra essa CPI, votarei contra essa CPI, eu respeito a opinião de todos os colegas aqui, mas a minha opinião é bem contra, porque ela quer mostrar uma coisa que não existe, nós tivemos problemas homéricos aqui nessa pandemia, inclusive do Governo do Estado, nós estamos aí tentando entrar com uma CPI do Covidão, e os deputados não assinam essa CPI, eu não sei porquê, porque nós iríamos investigar realmente os gastos do Governo do Estado, e no entanto, essa casa não tem interesse em investigar o governador, é muito interessante, milhões e milhões foram gastos na pandemia, e essa casa não se preocupa, e agora quer fazer mise en scene, em cima da Prevent Senior, como se a Prevent Senior fosse a culpada dos problemas da pandemia, sou frontalmente contrário a isso. Então, hoje é dia do médico do trabalho, e também é dia do agente comunitário de saúde, dia 4 de outubro, aqui eu mando um abraço a todos os amigos, agentes comunitários de saúde, e também médicos do trabalho. Fechando aqui, senhor presidente, quero cumprimentar os municípios aniversariantes, no dia 2 de outubro, foi o município de Cruzeiro, um abraço a todos os amigos e amigas, na cidade de Cruzeiro, gente, põe na tela, por favor, a gente traz aqui, isso, agora sim, é uma dificuldade, conseguir colocar na tela as coisas aqui, por favor, colaborem com quem está falando aqui, senão fica difícil. Hoje, melhor, sábado, dia 2 de outubro, foi o dia de Cruzeiro, no dia 3 de outubro, foi o dia dos municípios de Rubinéia e Magda, e hoje, dia 4 de outubro, é o aniversário do município de Rinópolis. Um abraço a todos os amigos e amigas. Para fechar, eu recebi aqui um e-mail do pessoal lá do Guarujá, que estão aguardando o chamamento para a guarda municipal. São 120 aprovados numa lista de espera, um cadastro de reserva, aguardando a convocação. São um... O edital, ele possui um cadastro de reserva de 100 guardas e 20 vagas diretas. Ou seja, há a previsão desse cadastro de reserva, senhores deputados. Então, eu solicito aqui que o prefeito do Guarujá, faça a convocação desses guardas, para que eles possam, desses aprovados, para que eles possam apoiar aí, fazer o curso de guarda municipal, e valorizar o trabalho da guarda no Guarujá, que eu sei que tem necessidade aí. O prefeito está alegando a lei 173 do governo federal, para não chamar esse pessoal. Mas nós sabemos que outros campos já foram chamados, outros cargos já foram chamados. não há porquê não convocar esses homens e mulheres que já foram aqui aprovados no concurso para a guarda municipal do Guarujá. Muito obrigado, senhor presidente. Eu solicito que, com relação à guarda municipal do Guarujá, as minhas palavras, sejam as notas taquigráficas do meu discurso, sejam encaminhadas ao senhor prefeito do Guarujá, solicitando a convocação desses aprovados no concurso, os remanescentes no concurso de guarda municipal. Muito obrigado, senhor presidente.